A CIDADE NO BRASIL Não houve nenhuma bandeira nova. Se ganharmos com estas coisas, é assim que tem de focar. Só o cachecol. Sempre o pé direito. Apenas o cachecol, para dar sorte. E o árbitro já rezo. Fomos à Nossa Senhora Fátima. Sim, sim, está aqui. A única coisa é o meu cachecolzinho. É sempre igual. Temos que não despedir no nosso equipa. Costume trazer sempre o mesmo cachecol. Sempre que eu trago um cachecol e sempre que ganho, trago no jogo a seguir. Desde 86, sempre o mesmo cachecol. Já temos os Jesus em campo. É preciso de Deus para ganhar hoje. É assim-me com o pé direito. O pé esquerdo não dá-me um bocado azar. Pé direito, salta cadeira com o pé direito. Acender uma velhinha. Não, sou fé mesmo. Resulta às vezes.